e aí é até que morre já é é cadê outro é o macho é macho é a feminina cadê o macho hein que foi bebita que foi tá chamando o outro tá saindo sangue é porque ela acabou de se ocupar e que bebe água tá vendo ela berrando essa carne não vai parindo essa carne não tá parindo essa carne não tá parindo já nasce a dar é os meninos fosse assim na minha trabalha nasce a dar essa daqui o outro é preto também é todos dois deixa o macho hein seu lavar é uma de dona Neide da Toninha o macho é dona Neide da feminina é a vingrena é a vingrena é a vingrena pra dar não tá chumando e tu tá comando beijetouro beijo seco é é isso aqui tá comendo no braço direto direto bota pro chume não esse menino não beijaram aí ó é assim mãe é minha cara mãe é todinho eu mãe é todo cabelo igual eu aí fica a mulher é a mulher faz cinco dias foi césar oi já tinha passado De quando é ele? De nascer, né, não vem da mãe, né? Nasceu essa noite e foi? Aí o senhor nem viu? Vi, eu vi, eu vi uma coisa diferente, aí eu vim, olhei, já trabalhei lá no pé da porteira. Ela e Juliana, para dar trabalho. Aí eu vi ele de quem? Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, caso que não se inscreva no canal e ative o sininho deste lado. Tem uma, uma varalada, uma na frente do mal, a queda do filho. Não sei se o pé tem uma queda correta. Eu não vou deixar a casa, porque eu te vi, já estou lá. Eu te venho, eu tô lá. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. O que é isso? 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 O que é isso?